O Fé Com a menina voz Beijinho É de não falhar Eu peço a meu Deus Pra menina essa dor que situa aqui no meu peito que dói Saudade corre Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão nega e fala que é nóis Eu peço a meu Deus Pra menina essa dor que situa aqui no meu peito que dói Saudade corre Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão nega e fala que é nóis Beijo e fala que é nóis O Fé O sistema é sujo e covarde O menor era menor de idade Sonho dele era prosperidade e nada mais Cresceu comigo Um irmão muito mais que amigo Seu pai morreu seu irmão se envolveu A morte sempre vai ser o destino que vamos fazer Porra menor que você tá fazendo Virou patente 0-1 do chefe Mandou avisa que se a barca entrar Vai tacar de Glock G3 e Ará Aqui no morro odiamos Bolsonaro Aqui no morro odiamos o estado Respeita a tia e o morador Lembra de ver a moeda do dólar Eles perdam de subir aqui de madrugada Não tá pesado o boladão de pé fazendo a ronda É que essa hora o morador já tá dentro de casa E nó não vai botar em risco a vida das crianças Eles sabem que os amigas aqui não é covarde Sabe também que tá trepada, manda até rodante Existe diferença sim com a comunidade Por isso a guerra com o estado vai durar pra sempre Todos falam de racismo, falam de desigualdade Mas só favelado sabe o que é sentir na pele Nunca sofreram preconceito, nós queremos o mal respeito Diz aí quem foi que mandou matar Marielle Desde pequeno nó tá vendo a morte de pé Desde pequeno tô ouvindo a bala comigo E nessa brincadeira a ritma tá inocente Que até hoje me perguntam onde tá o DG Eu peço a meu Deus Meu Deus Pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito Que dói Saudades Coy Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão Ninguém fala que é nóis Eu peço a meu Deus Pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito Que dói Saudades Coy Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão Ninguém fala que é nóis Beijo e fala que é nóis Ninguém fala que é nóis A dúvida Uo Pelo af Obrigado.